Música Fala galera, beleza? Jovem Jato na final de trazer um vídeo com vocês E hoje pessoal, eu estou trazendo mais um vídeo Esse vídeo vai ser bem rápido Eu vou tentar não me estender muito, não fazer cortes Trazer no máximo uns 5 minutinhos de vídeo Para vocês poderem assistir rapidinho Porque é um anúncio bem bacana de uma série nova Que eu vou estar trazendo no canal Primeiramente, isso aqui não era nem para estar saindo Esse vídeo, eu fiz uma livezinha ontem Mas foi uma live galera, não se preocupa não Não teve jogo, não teve nada, foi só uma live assim de conversa Que no caso era para servir como esse vídeo Na live de ontem, eu fiz tudo isso Mas eu não sei porque ela se perdeu Não ficou gravada no canal E a minha intenção era que ela ficasse gravada Para depois vocês assistirem E poder saber desse assunto, mas ela não ficou gravada Então para você que apareceu na live ontem, tamo junto Muito obrigado, mas Ela não ficou salva, então tudo que eu falei na live Ontem vai ser feito nesse vídeo aqui Então se você já sabe o que tem que fazer, já vai comentando Já vai deixando seu comentário aí, porque se você viu a live Ontem você já sabe o que você vai ter que fazer, os comentários que você vai ter que deixar As hashtags e tudo mais Para quem não viu a live ontem, vamos lá Que eu vou explicar o que vocês vão ter que fazer aqui E primeiramente, antes de eu explicar o que vai ter que ser feito Eu tenho que explicar do que se trata esse vídeo, né? Bom, eu vou... No canal agora a gente vai ter duas séries novas, galera Uma das séries é uma série, assim como O próprio parceiro que me Deu essa sugestão de fazer essa série Inclusive, muito obrigado meu brother pela sugestão Assim como ele mesmo disse, é uma série É uma série meio clichê, mas que todo canal tem E que é meio que sem o meu canal Falta uma parada dessas Que é uma série de perguntas E respostas, beleza galera? Realmente eu concordo que é uma série clichê Muitos canais tem Mas eu não tenho E muita gente às vezes tem dúvida Sobre algumas coisas a respeito do JB Sobre um monte de coisa Então é o seguinte, o nome da série vai ser Pergunte ao boneco Também foi sugestão do parceiro, adorei O nome pra série E vai ser esse o nome da série Pergunte ao boneco, beleza galera? Então você já pode colocar suas perguntas aqui nesse vídeo E as oito perguntas com mais likes Com mais likes Serão as perguntas selecionadas Para o próximo vídeo, beleza? Vou tentar trazer esse próximo vídeo Na semana que vem Então, mas só que tem uma coisa importante Tem que ter Hashtag Pergunte ao boneco Na sua pergunta, beleza? Não deixa de colocar Hashtag Pergunte ao boneco Porque a galera pode filtrar As perguntas Pode escrever Hashtag Pergunte ao boneco E dar uma olhada pra tipo assim Ah, vamos ver se essa pergunta é legal Legal, vou dar um like nessa aqui Ah, essa aqui legal? Ah, legal, vou dar um like nessa aqui Ou então Ele mesmo deixar dele Então, no início da pergunta Ou no final Coloque Hashtag Pergunte ao boneco Não esquece disso Que é muito importante, beleza? As perguntas que não tiveram Hashtag Pergunte ao boneco Não vão entrar no quadro Mesmo que tenham Bastante like Então, não esquece Hashtag Pergunte ao boneco E depois sua pergunta Ou a sua pergunta Depois, no final Hashtag Pergunte ao boneco Pode já deixar nos comentários Que as oito perguntas Com mais likes Serão selecionadas aí Pro quadro de perguntas E três perguntas Eu mesmo vou escolher Então vão ser dez perguntas Respondidas em cada vídeo Eu vou selecionar três E outras oito aí Vocês que vão escolher Dando like Na pergunta do parceiro Beleza? Então, real, pode sentar o dedo Nos comentários aí Largando as perguntas E vocês não vão comentar só isso Vão comentar também outra coisa Que eu vou falar aqui agora Então, primeiro recado dado E vamos pro segundo Que é a respeito de uma outra série nova Uma série, galera De jogos diferentes Jogos que às vezes Não tem o tema do canal Pode ser que tenha Pode ser que não tenha É você que decide, galera Essa é uma série que basicamente Ela vai ter um diferencial único Aqui no canal Pelo menos eu nunca vi nada igual Assim Que é o seguinte Vocês escolhem o jogo Claro que muitos canais Falam isso também Nossa, você escolhe o jogo É só deixar nos comentários Um jogo que eu trago Muita gente fala isso Mas não que nem aqui no canal Aqui no canal realmente Vão ser vocês Que vão escolher o jogo De verdade Porque é o seguinte Você vai comentar o jogo Que você quer ver Na semana seguinte E o comentário Que tiver mais like Vai ser o jogo Da semana seguinte Não interessa se ele não tem Nada a ver com o canal Não interessa se eu nem conheço o jogo Não importa se é um jogo de campanha Se é um jogo multiplayer Se é um RPG Não interessa A única coisa que interessa A única coisa que interessa Semana que vem Semana que vem eu compro Eu compro um jogo de 100 Talvez já foi 150 Aí na próxima Pega um jogo free Ou um jogo que eu já tenho Um jogo que um amigo meu tem Que eu posso pegar emprestado E por aí vai Entendeu? Então eu acho que não vai Não vou gastar tanto dinheiro Assim no mês não E no máximo assim Na pior das hipóteses Eu vou comprar 4 jogos no mês Vamos torcer pra eles Os 4 não serem caríssimos Mas eu vou me comprometer A fazer essa série Pelo menos um mês com vocês Trazer uma semana Um jogo diferente Beleza? E no mês No final do mês A gente vai pegar E vai ver o jogo ali Que teve mais like O jogo que teve mais view O jogo que teve melhor desempenho E a gente vai fazer Uma sériezinha dele Rapidinha aí e tal Se for um jogo rápido Se for um jogo pequeno Não sei Seja em live Seja em vídeo Pra poder trazer pra vocês Beleza galera? Então eu achei uma ideia legal Foi uma ideia que eu tive Há pouco tempo atrás Porque eu vejo muita gente falar Ah o pessoal tá pedindo muito Então eu trouxe o jogo tal O pessoal tá pedindo muito Eu tô trazendo esse jogo aqui Mas Geralmente O pessoal fala isso Mas não tem tipo um jeito De vocês saberem Se realmente aquele jogo Foi o mais votado E dessa vez vai ter como Porque vocês vão ver nos comentários O comentário com mais like Vai ser o jogo que eu vou trazer Simples assim Vou postar print Ó tá aqui galera Esse foi o jogo mais votado Então tô trazendo pra vocês Simples assim Então essas são as duas séries Galera eu acho que deu 5 minutos de vídeo sim Um pouquinho mais talvez Mas deu pra vocês entenderem Beleza? Vai deixando nos comentários Da pergunta O primeiro jogo já tá decidido Qual vai ser Semana que vem agora Eu vou trazer pra vocês De uma surpresinha aí Já tá decidido Qual vai ser o jogo Da semana que vem Aí no jogo Da semana que vem No vídeo desse jogo Que vocês vão comentar Qual o próximo jogo Que vocês querem Beleza? Aqui vocês vão comentar Só a pergunta mesmo Hashtag Pergunte ao boneco Pode largar as perguntas aí Meu parceiro E tamo junto Meu parceiro Fica ligado O nome da série O nome não tem Uma sugestão Se você quiser deixar Uma sugestão Pro nome da série Dos jogos aleatórios Também pode deixar Mas principalmente As perguntas aí Da série Pergunte ao boneco Tamo junto galera Muito obrigado A todos que assistem esse vídeo Aquele abraço Ui